Essa guerra, a gente sente fisicamente ela, porque se eu imagino que a minha alma, a tua alma, a do Lene, está sendo disputada e a gente a todo momento está tendo que escolher e ainda que a gente ache que essa escolha é só livre-arbítrio, mas ela não tem influência e tem sempre uma influência do bem e do mal porque estão brigando, deve gerar um cansaço físico e espiritual em cada um de nós. Às vezes eu acordo cansado de um jeito que não tem a menor explicação, sendo que eu não fiz nada e às vezes é o contrário, você acorda super disposto. O que é esse cansaço, essa vontade às vezes que a gente tem, esses pensamentos do nada invasivos? Deve ter pessoas hoje em casa que estão passando por isso, de um desânimo ou uma vontade de fazer coisas ruins com ela própria. Tirar a vida. Exatamente. E a pessoa fala, mas eu não quero e ao mesmo tempo o pensamento parece que é dela, mas não é. Que explicação é isso? A explicação é que a batalha é na mente, né? É. É na mente. E por que afeta o corpo também? Se é na mente e no espírito? Afeta o corpo porque o seu corpo é subproduto da sua mente. Ele está atrelado, ele está ligado, né? É. O seu cérebro, por exemplo, a palavra alma na língua original do Novo Testamento grego é psiquê. É mente. Exato. Então, nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos corpo, mente e espírito. É. Aonde que é essa luta? Por exemplo, você sabe que, você já trouxe vários neurologistas aqui, mas eu, se é uma área que eu estudo, eu entendo também. Obviamente, como um leigo, mas eu entendo o funcionamento. Você sabe que o seu cérebro, ele libera, ele libera uma série de substâncias que podem ser tóxicas ou podem ser benéficas. Não é? Por exemplo, dopamina, por exemplo, é uma substância maravilhosa. Que te dá, né? Que te dá coragem, que te dá foco, né? É, endorfina, serotonina, nolepinefrina, tem uma série de neurotransmissores que são chamados do bem, né? Ou citocina. Agora, você veja, ontem eu estava lendo um artigo até, eu preparei uma mensagem falando sobre gratidão, né? E foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com um grupo de 300 jovens universitários. Todos eles que estavam passando por algum tipo de terapia. Eles dividiram em três grupos. E um dos grupos, então, dois grupos continuaram com as abordagens da psicologia tradicionais. Um grupo de 100 pessoas, eles começaram a fazer somente um tratamento voltado para trazer gratidão nas pessoas. O que significa isso? Por exemplo, eles começaram, tanto individualmente quanto em grupo, eles falavam, ó, você tem que escrever uma carta de gratidão para alguém que te fez bem. Entendi. Aí os caras escreveram. Tem gente que prefere cortar a mão do que fazer isso, hein? Do que fazer isso. Tem gente que para agradecer, né, Lene? Que não tem gratidão. A pessoa faz tudo e a pessoa não, não, não. Sabe o que aconteceu? No primeiro momento teve essa resistência, mas eles começaram a perceber que o ambiente do grupo que tinha a gratidão... Que exercia mais... Que estava ali na terapia da gratidão, estava mudando o mood, mudando o sentimento. As pessoas pararam de falar do... Ah, eu tive traumas. Mas isso é óbvio. Eles começaram a ter um outro discurso. Claro. Se a pessoa é agradecida, se ela entende o bem que está sendo feito para ela, é óbvio que ela vai mudar. E aí, depois de quatro semanas, eles viram uma melhora enorme. Oxe. E depois de doze semanas, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um exame de ressonância magnética. E aí? E aí, eles perceberam que a área, a área do neocórtex frontal, né, que é a área tanto de tomada de decisões, como também de inteligência, de aprendizado, tinha tido um desenvolvimento enorme. E aí, eles falaram, uau! Quer dizer que uma gratidão, você... Tinha até uma forma de você exercer gratidão, que tinha os sponsors, os caras que davam um dinheirinho para cada um, e eles tinham que pegar esse dinheiro, eles tinham que comprar um presente para alguém. Essas pessoas que eles tinham que agradecer, eles tinham que comprar um presente. Então, durante todo esse tempo, a terapia era falar de gratidão, fale por que você está grato, o que você já recebeu da vida, nem colocaram Deus na história. Só o espírito de gratidão. Houve uma melhora significativa, muito superior aos outros tipos de tratamento. Então, eles começaram a chamar isso de a ciência da gratidão. Science of gratitude, no inglês. Então, você vê como, na verdade, o cérebro, que é a alma, ele afeta o corpo. Porque uma pessoa que começa a ter gratidão e alegria, ela tem a área que é responsável por aprendizado, por tomada de decisões, sabe, avançada, melhorada. Então, não existe uma luta que seja na mente que não vá trazer consequências. Por isso que você sente o peso. Eu estou te falando isso. Você falou, por que a gente sente o peso? Porque o peso é no corpo, não é só na alma. Mas por que tem essa coisa quando as pessoas... Tem gente que fala de olho gordo, desejar o mal. Por que você sente, às vezes, o ambiente pesado? Sente que as pessoas estão querendo o seu mal. Por que isso te afeta? Afeta porque o mundo espiritual afeta o mundo intelectual e que, por sua vez, afeta a mente. Você vê esse negócio que eles falam de planta, seca, pimenta. É. Cara, acontece. Muitas vezes, uma planta, ela recebe uma pessoa que tem um animal, sofre, a planta pode morrer, quando pessoas têm inveja, porque isso daí, no mundo espiritual, é uma energia mesmo. E potente, né? Por exemplo, quando Jesus foi curar aquela mulher com fluxo de sangue, ele está lá, está todo mundo tocando nele e tal. E a mulher falou, se eu tocar na horda da veste dele, eu vou ser curada. Ela estava com uma hemorragia há 12 anos. Ela foi se esgueirando pelo meio do povo e tocou na ponta da vida. Na verdade, ali era um talit, né? Era aquela vestimenta de oração. Aquilo que é a ponta, na verdade, ela tocou no tzit-tzit. É, não, era comprido, assim, não foi no chão, mas... É o quê? É um tipo do... É um tipo um chale de oração. Que nem os padres colocam aquele... Os rabinos. Os rabinos também. É, que fica azul e branco, com umas listas, assim. Tá, tá, tá. Entendeu? Na ponta desse talit tem o tzit-tzit, que são as pontinhas, as franjas. Ah, foi naquela pontinha. Ela tocou naquela pontinha. E a fé dela... Ela subiu a cura de Jesus. Olha só. E Jesus falou assim, alguém me tocou. E os discípulos disseram, como assim? Tá todo mundo te empurrando, tá todo mundo aqui? Ele falou, não, alguém me tocou e de mim saiu o poder. Olha que fantástico. Ele sentiu ela sugando o poder dele. Ela foi curada imediatamente. Então, o mundo físico, embora o mundo espiritual seja uma outra dimensão, existe tráfico de energia, cara. Energia é trabalho. Entendeu? É que nem eletricidade. Você não vê, mas põe a mão no lugar pra você ver se você não... E parece que algumas datas ou alguns locais, essa membrana que separa o mundo espiritual do físico é mais fina, não é? É, por exemplo, uma vez eu gravei um vídeo falando três horas da manhã. Que é um horário... Que é um horário brabo. Que dizem que é a hora do... Você sabe, né? É a hora do demônio, né? Muitos lugares existem trabalhos que são feitos. Então, você tem, assim... Aliás, tem uma série... Qual série? Eu já falei aqui. A mulher acorda todo dia às 3 horas... Às 3h33 da noite e fica meio maluco. Eu fiz esse vídeo porque muita gente começou a me perguntar. Eu já acordei 3 horas da manhã. Assustador, você olha 3 horas da manhã mesmo. Aí eu comecei a pesquisar. Eu comecei a ver que realmente é uma hora que tem muitos trabalhos nos lugares, conta pessoas, entendeu? Então, de fato, as pessoas sentem no físico. Ô, Vilela, quando eu me converti... Eu acho que eu já contei pra vocês isso aqui na primeira vez. Mas é uma experiência que até hoje faz 40 anos e eu ainda falo... Uau! Quando eu me converti, Deus me deu um dom pra expulsar demônio que era uma coisa impressionante. Se eu entrasse num lugar que tivesse uma pessoa endemoniada, ela manifestava. Na hora, pá! Eu me lembro que um dia eu fui lá na cidade de Bitinga. Bitinga é uma cidade que tem muitas fábricas de bordar, dessa coisa. E eu tinha uma namorada lá e ela me levou pra conhecer. Quando eu entrei, lá no fundo uma mulher ficou possessa e já começou a falar comigo. Senhor, eu abri a boca. O que você está fazendo aqui? Você é do outro lado? Agressiva. Agressiva. Eu percebi. Fui lá e mandei o demônio embora. Na hora, ela caiu e ficou liberta. Em nome de Jesus, sempre. Em nome de Jesus. Não é você que manda, né? Não, mas só que eu comecei... Eu era jovem, tinha 19 anos. Eu comecei a achar que eu era o cara. Aí eu comecei a falar do diabo... O John Constantine, né? Conhece? Sabe quem é, né? Sim, eu tenho. O John Constantine da... O Keanu Reeves. É, o Keanu Reeves. Com uma arma em cruz, né? Que mata demônio. O Lamartini falou... Eu sou o cara. Eu comecei a achar que o demônio não era nada disso. Eu falava... Subestimou. Demônio, meta o pé no traseiro dele e tal. Um dia, do nada, eu tava deitado. E eu comecei a sentir cheiro de enxofre. Mas forte mesmo. Aí eu falei, meu Deus, o que que tá queimando aqui? O que que tá com cheiro fedido de ovo podre, né? E de repente, Vilela, eu comecei a ver cores. Eu comecei a ter uma visão, assim, de olho aberto mesmo do que tava acontecendo. E ali começou a vir pensamentos na minha cabeça horrorosos. Contra Deus, de xingamentos. Era uma coisa... Ah, os tais pensamentos invasivos que eu tinha te perguntado. Invasivos. Que você sabe que... Você fica brigando com eles, né? Não, sim. Por que que eu tô pensando isso? Não, porque primeiro vem o pensamento e aí você vem a culpa. Exatamente. É, às vezes acontece isso. Aí o que que aconteceu? Eu fiquei uma semana inteira sem dormir, cara. Eu ia trabalhar aqueles pensamentos. Aí eu comecei a parar de pensar em Deus. Porque eu falava, se eu penso em Deus, piora. Exato. Só que chegava a noite, eu já tinha medo. Porque eu sabia que eu ia ter que... Um dia, eu tava assim, tão desesperado. Eu morava no décimo andar de um prédio, lá em Perdizes. Eu subi na janela. E eu ouvi assim, pula. Porque você vai ter alívio. Nossa. Cara, eu segurando dos dois lados na janela... Você não queria pular e ouvia isso. E eu ouvia, pula que você vai ter alívio. Na hora, eu dei um passo pra trás e falei, Deus, eu sei que eu já tô condenado. Mas eu não vou tirar a minha vida. Se o Senhor vai me mandar pro inferno, porque eu blasfemei contra o Espírito, pode mandar. Eu tô aceitando, porque eu realmente blasfemei e tal. E fui pro meu quarto, sabe? Me entreguei e falei, ah, tudo bem. Pode falar o que quiser. Eu não vou lutar mais. No dia seguinte, tocou o telefone. Era o meu irmão falando de Belo Horizonte. Ele falou, sim. Lamartine, Deus me mandou um recado pra você. Eu falei, mas o que foi? Ele disse, olha, pra você nunca mais achar que existe algum poder em você. Porque Deus tá me mostrando que você tá vivendo um momento, uma guerra espiritual muito grande. Mas que isso é só um teste pra você aprender a dar glória pra Deus. Quando ele falou aquilo, eu comecei a chorar, chorar. Não falei nada pra ele. Quando eu desliguei o telefone, eu nunca mais tive aquilo. E aí Deus falou assim, filho, no nome de Jesus você tem poder. Mas no seu poder, você não tem nenhum. Então nunca se esqueça de dar glória pra mim. Você não tem que ter medo de demônio nenhum. Mas você tem que saber que é em mim que você tem a autoridade. A partir daquilo, cara, eu mudei completamente. Porque você foi achar que tinha muito poder pra ter o medo de que você tava perdendo a salvação.